Fala amigos estudantes ou profissionais da fisioterapia e também aqueles que caíram de paraquedas aqui. É com enorme prazer que lhes trago mais um vídeo para a playlist de estudos da fisioterapia. Por isso fica até o final para se aprofundar mais no estudo da cinesioterapia. Antes de começar a corrigir essa postura à torta, deixe um like e inscrição da inspiração e vem comigo. Bom, antes de mais nada, você sabe o que é cinesioterapia? Caso a resposta for não, suas dúvidas acabam agora. Em um resumo rápido, a cinesioterapia é um conjunto de exercícios terapêuticos que ajudam na reabilitação de diversas situações, fortalecendo e alongando os músculos e também pode servir para otimizar o estado de saúde geral e prevenir alterações motoras. Na cinesioterapia geral, você será introduzido ao universo dos exercícios com finalidade terapêutica, modalidade presente desde os primórdios da humanidade, mas que nos últimos anos com o advento da fisioterapia ganhou destaque no meio científico e teve uma evolução exponencial nos seus conhecimentos e aplicabilidades. Essa é uma matéria muito importante para você futuro fisioterapeuta para quando for atuar na prática. Por isso, você precisa se aprofundar e conhecer os procedimentos, as técnicas e os materiais utilizados na prevenção de doenças e o tratamento fisioterapêutico utilizando a cinesioterapia geral, conhecer os princípios dos exercícios terapêuticos e preventivos, individuais e coletivos, conhecer e executar a técnica de exercícios passivos, conhecer e executar a técnica das variações de exercícios ativos e a técnica de exercícios ativos e passivos que visem alongamentos musculares, entre outros. Neste primeiro vídeo sobre cinesioterapia, iremos fazer uma introdução aos exercícios terapêuticos para que eles possam ser selecionados de forma adequada e de acordo com seus objetivos e princípios, fornecendo aos pacientes e clientes uma escolha acurada dos métodos terapêuticos de acordo com suas necessidades. Ao iniciarmos o estudo dos exercícios terapêuticos, precisamos compreender como ele vem se estruturando ao longo da história e para isso faremos uma revisão bem resumida sobre essa evolução. Trata-se de uma história que vem desde 4 mil anos antes de Cristo, com sacerdotes que utilizavam exercícios e movimentos humanos no tratamento das mais diversas doenças e disfunções. Os primeiros relatos de estudo que envolviam a utilização de exercícios terapêuticos aconteceram na Roma e na Grécia Antiga. Hipócrates, por exemplo, estabeleceu que todas as partes corporais possuem uma função e caso elas fossem utilizadas com moderação e exercitadas em trabalhos nos quais estão acostumados, o corpo seria saudável e bem desenvolvido, retardando seu envelhecimento. Todavia, caso as partes do corpo se tornassem inativas, as doenças se instalariam e o crescimento se tornaria defeituoso, acelerando o envelhecimento. Dessa forma, Hipócrates utiliza o exercício com a finalidade de fortalecer músculos enfraquecidos, apressar a covalescência e melhorar as atitudes mentais. Os exercícios terapêuticos então se espalham pelo mundo por diversas mentes brilhantes e em cada lugar com sua definição é diferente. Mas lá no final do renascimento, o nome se destacou por dividir a ginástica em quatro pontos. Adiantando um pouco mais, lá nas duas guerras mundiais, os casos de lesões, mutilações e alterações físicas tiveram um aumento drástico, estimulando o desenvolvimento da fisioterapia e da sinesioterapia. Bom, esse é um resumão da introdução. Agora vamos falar mais sobre exercício terapêutico e fisioterapia. O movimento expressa a vida, pois é por meio dele que desempenhamos grande parte das funções corporais. Como elas dependem do desenvolvimento da motricidade e das estruturas responsáveis pela execução dos movimentos, nesse caso, todo o aparelho locomotor, podemos sugerir que o exercício terapêutico é importante no processo de manutenção da vida e da função. Por serem tão importantes, a indicação e a escolha do exercício terapêutico devem ser extremamente criteriosas, visando a progressão do paciente e cliente até atingir o ponto de recuperação e ou aprimoramento esperado. A fisioterapia possui um papel importante no desenvolvimento das atividades de prevenção, saúde e bem-estar, que podem ocorrer nas mais variadas formas, tais como na triagem, que possibilita a identificação das pessoas ou grupos que podem se beneficiar de cada estratégia, na educação, fornecendo informações sobre tópicos de prevenção, saúde, bem-estar e preparo físico, na intervenção, quando se aplicam condutas para se estabelecer essas ações, na consultoria, quando promovem experiência e conhecimento, na investigação crítica que obtém, sintetiza e utiliza pesquisas para tomada de decisões clínicas e na administração, determinando orçamento, espaço físico e recursos humanos necessários. Então vamos tratar agora sobre exercícios terapêuticos na promoção da saúde. A promoção da saúde e do bem-estar é cada vez mais buscada em nossa sociedade moderna, já que a inatividade física e os estilos de vidas insalubres estão muito presentes, promovendo aumentos de índices como obesidade, diabetes, doenças cardíacas e dor crônica. Estima-se que grande parte da população é em frente nos próximos anos às doenças crônicas não transmissíveis, como a artrite, osteoartrite e a fibromialgia. Dessa forma, o papel da fisioterapia em melhorar a vida dos pacientes e a vitalidade da sociedade baseia-se em grande parte na perícia da provisão quanto à educação sobre o exercício terapêutico. Uma vez que a piora progressiva e o declínico das capacidades funcionais não são inevitáveis, pois a aplicação apropriada do exercício terapêutico aumenta significativamente a qualidade de vida das pessoas com doenças crônicas. A promoção de saúde pode ser alcançada por meio de um conjunto de ações que modifiquem o estilo de vida, diminuindo o risco de adoecer e morrer, estabilizando ou melhorando a saúde dos indivíduos em sua totalidade, tanto a respeito da saúde física como da sua complexidade social. Assim, a fisioterapia tem como responsabilidade a promoção da saúde de seus pacientes, possível pela execução e prescrição de exercícios terapêuticos, já que o treinamento planejado e o sistemático de movimentos corporais, posturas ou atividades físicas otimizam o estado geral de saúde, o preparo físico ou a sensação de bem-estar. Em resumo, exercício terapêutico é sinônimo de dose correta para cada caso, sendo importante não confundi-lo com atividade física de propósito recreativo ou até mesmo atlético, pois o único profissional habilitado a prescrever e executar exercício terapêutico é o fisioterapeuta. Vamos tratar um pouco de conceitos dos exercícios terapêuticos. A sinestoterapia é, portanto, uma atividade terapêutica que deve ser totalmente embasada nos conhecimentos da cineologia e da biomecânica. Além disso, é necessário compreensão dos efeitos das diferentes formas de exercício nos tecidos e sistemas, relacionando também a fisiologia com a patologia. Baseado nisso, os exercícios terapêuticos utilizam as seguintes intervenções Condicionamento aeróbico e recondicionamento Exercício de desempenho muscular Técnicas de alongamento muscular e mobilização Manipulação articular Controle neuromuscular Técnicas de inibição e facilitação Treino de percepção postural Controle postural Biomecânica e exercícios de estabilização Exercícios de equilíbrio e treino de agilidade Exercícios de relaxamento Exercícios respiratórios e treino da musculatura ventilatória Treinamento funcional específico de cada área O exercício terapêutico é utilizado pelo fisioterapeuta para restaurar e melhorar o bem-estar Músculo esquelético ou cardiopulmonar por meio da correção da disfunção E das atividades altamente selecionadas ou restritas às partes do corpo Ou seja, é um meio que a fisioterapia utiliza para acelerar a recuperação do paciente Por meio da habilidade desse no desempenho de atividades funcionais normais O exercício terapêutico trabalha para modificar a perda ou diminuição da função das pessoas Por meio do restabelecimento, da melhora ou da manutenção de uma ou mais características relacionadas ao músculo e suas funções Sendo eficaz na restauração da função normal do corpo Proporcionando aos pacientes condições que gerem independência, autoconfiança e integração social Influenciando a qualidade de vida das pessoas Os princípios e fundamentos dos exercícios terapêuticos Os fundamentos que determinam um exercício terapêutico são Relacionamento interpessoal Aspectos éticos Aspectos morais Aspectos legais Metas e objetivos da reabilitação Fatores psicológicos E componentes básicos dos exercícios O exercício terapêutico é fundamentado em 7 princípios que norteiam toda a prática profissional O primeiro Evitar o agravamento O exercício terapêutico quando realizar de forma incorreta ou sem bom senso Aumenta a chance de piorar a lesão Número 2 Adesão Para que um programa de tratamento seja bem sucedido O paciente deve estar comprometido O que é alcançado quando o paciente conhece bem seu programa de tratamento 3 Urgência O início deve ser tão logo quanto possível Sem agravar a lesão, é claro Uma vez que o repouso por tempo acima do necessário É prejudicial para a recuperação do paciente Número 4 Individualização Cada pessoa reage de maneira diferente a uma lesão É um programa de exercício terapêutico Já que diferenças químicas e fisiológicas afetam profundamente as respostas de um paciente E uma lesão Número 5 Sequenciamento Specifico É determinado pela resposta fisiológica do corpo Número 6 Intensidade Deve ser desafiadora para o paciente e para a área lesionada Mas não pode agravar a lesão E terminada mediante a resposta do paciente E do conhecimento do processo de recuperação Número 7 Paciente como um todo Indivíduo lesionado deve estar muito bem sintonizado com as áreas afetadas do corpo Ou seja, o corpo inteiro deve ser o foco do tratamento A cinesioterapia é muito importante no processo de reabilitação por utilizar exercícios ativos, passivos ou ativos resistidos Os quais podem ser classificados de acordo com o tipo de contração em isométricos, isotônicos e isocinéticos Esses exercícios permitem que haja uma base proprioceptiva que leva a uma reprogramação neuromotora E são eles Exercícios isométricos São caracterizados por haver contração muscular sem movimento articular E são muito utilizados na recuperação de lesões ou quadros inflamatórios Além de contribuírem no período de descanso e imobilidade para a manutenção da força muscular Exercícios isotônicos Também conhecidos como dinâmicos Produzem contrações longas Podendo ser concêntricos Quando o músculo movimenta o segmento de forma que supere a resistência proposta Ou excêntricos Quando a resistência é maior do que a tensão muscular Exercícios isocinéticos Nesse tipo de exercício há uma manutenção de pressão constante durante o movimento São geralmente realizados por uma máquina que regula a quantidade de resistência e a velocidade angular do movimento Portanto, é importante ressaltar a importância de alcançar o equilíbrio entre repouso e atividade de correção Como forma de prevenção, retardo ou correção de limitações mecânicas Já que como vimos o exercício deve ser elaborado de pessoa para pessoa Agora eu gostaria de saber a sua opinião sobre o conteúdo desse vídeo Deixe nos comentários se esse tipo de vídeo contribui com o seu aprendizado Espero muito que este conteúdo tenha lhe trazido mais informações e conhecimentos para essa sua mente de estudante E se sim, não se esqueça de deixar o like e a inscrição para ajudar este humilde canal Bom, meus queridos, eu vou ficando por aqui Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau!